É doideira mais uma gravação aqui pessoal, tô aqui com os vãos aqui, precisam ser preenchidos porque assim é o serviço tartaruga tá, esse aqui também precisa acabar, esse aqui também precisa tá vendo, e vamos lá, vamos preencher, é que assim a gente vai colocando a massa, tá vendo aqui ó vou jogar na massa, por quê? Porque naquele dia que eu sentei os mesmos, ele poderia sair do lugar então muitas vezes a gente pega e deixa secar e depois faz o rejunte, pra ele ficar bonitinho porque daí ele já tá seco né, fica pronto né, fica legal, colocando massa aqui, vou colocando um pouquinho de massa aqui ó, já molhei os vãos, deixa cair nos vãos ó, notando que tem alguns vãos pra preencher aqui também, agora aqui eu vou trabalhando com o pano, limpo com o pano, olha só depois que passa a massa agora tem que trabalhar com o pano, limpando, olha só como é que esses daqui já tá ficando olha só na altura, tem que fazer esse rejunte, pra depois colocar a segunda fileira, olha só olha como é que já tão ficando já ó, tá vendo como é que eles já tão ficando ó as fileiras deles já tá dando acabamento tá, pra vir pra segunda fileira agora tá vendo, aí o que que acontece, vindo pra segunda fileira, coloquei as barrinhas de ferro preparativo todo preparativo requer tempo e trabalho devagarinho, porque se mexer nele antes quando tá sentando, ele sai fora de pluma, aí você perde todo o serviço aí eu tô vindo aqui com o pano, vou limpando ele, passando assim na veinha, bonitinho, devagarinho porque a massa ainda tá sendo aderida né, um van é um rejunte né, um rejunte, quem já rejuntou um piso sabe como é que funciona, quem nunca rejuntou, tá aí, vai observando pra poder aprender né, aí vai passando o pano desse jeito aqui ó, vai limpando, vai limpando pra ficar bonitinho os tijolos fazendo isso, você garantirá o seu serviço né, ficará mais bonito, falta o último acabamento aqui e aí o que acontece é o seguinte, você evita acidentes, pode evitar né, a probabilidade por exemplo 10%, sempre como sempre tem um risco todo o projeto né e aí você já evita, é, provavelmente um grande transtorno no futuro e aí o projeto tá ficando assim ó, olha só, depois de rejuntado e agora eu posso sentar a segunda fileira agora, porque eu já coloquei as barras de ferro já rejuntei os tijolos de vidro e agora já tá preparado pra colocar a segunda fileira até mais pessoal, se gostaram deixa o like, obrigado